Bem galera, vamos lá, eu vou ensinar uma coisa básica pra vocês que em poucos minutos vocês vão conseguir corrigir, né, eliminar muitas, 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 muitas vértices, tá? Muitas vértices. Eu tô com esse arquivo aqui, né, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui, eu tava aqui organizando, né, que eu tô fazendo um estúdio, eu tava aqui organizando, né, e eu falei, não, deixa eu fazer esse vídeo aqui pra poder ensinar a galera. Vocês estão vendo aqui, eu tenho 1815, tá, facecoins, né, ou seja, eu tenho inúmeras, 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 né, vértices aqui, muitas, muitas mesmo, muitas, e olha que esse arquivo aqui, eu trouxe ele, eu tive que trabalhar, e olha que não ficou perfeito, mas dá pra gente, dá pra gente utilizar. Tá, então aqui é só pra gente poder ver a contagem, 1815, tá, eu vou fechar aqui agora, o que que eu vou ensinar a vocês, eu vou ensinar dois comandinhos sensacionais, que vai ajudar a limpar muito isso aqui. Deixa eu botar na visão do 7, apertei o número 7, pra gente poder ver melhor agora, ó, um desses comandos, tá, é o, opa, é o altj, ele já dá uma limpeza, né, não deu tanta, porque eu acho que eu já tinha feito antes, tá, E agora, junto com o altj, né, você dá primeiro o altj, aí na sequência, deixa eu ativar aqui até o screencast, vocês poderem ver, na sequência, o próximo comando, é o, você dá um x, pra, como se você fosse eliminar alguma, alguma face, alguma vez, de solução limitada. Olha bem, nossa senhora, já fez uma limpeza imensa aqui, agora vamos dar uma olhadinha, né, vamos dar uma olhadinha, enquanto ficou, 14, tá vendo? Gravem esse comando, gravem esse comando, que isso aqui é de grande ajuda, pra você que tá usando o Blender, você não tem uma máquina muito boa, entendeu? Então, você tem que poupar vértices, né, então, se você puder poupar vértices, assim, é sensacional, você consegue, isso aqui foi uma imagem vetorizada, que eu fiz, trouxe pra cá, camada por camada, e, quando você traz uma imagem vetorizada, ela vem toda, mas toda, toda cheia de garrancho, toda, 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 ela vem toda embaralhada, então, dessa forma, você consegue corrigir, aqui eu posso tirar, tá, era só isso que eu queria mostrar pra vocês, então, valeu, galera, um vídeo de dois minutinhos, viu, que maravilha? Forte abraço, três agora, fiquem com Deus e fui! Fui!